Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de Volvo do Intestino Médio. Chamamos de Volvo do Intestino Médio quando o afetado é o intestino delgado. Frequentemente está relacionado à má rotação intestinal. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso. Estamos numa fase arterial do contraste. E observe aí o redemoinho que se forma na região média do abdômen. Observe aí o redemoinho que se forma na região média do abdômen. Veja exatamente aqui. Observe aí com atenção. Veja esse redemoinho. Esse redemoinho é típico do Volvo e, neste caso, Volvo do Intestino Delgado, portanto, do Intestino Médio. Veja que ele está exatamente no nível da artéria mesentérica superior. Olha só como fica. Exatamente essa região aqui é a região da torção do Intestino Delgado. Aqui é o Intestino Delgado. Veja que o colo direito está aqui e o esquerdo está aqui colabado. E aqui o Volvo do Intestino Médio. Veja que a artéria mesentérica superior aqui é o centro aí do Volvo, né? O centro do Volvo são os ramos da artéria mesentérica superior. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. E aí